Para o Zamanho Gabiro, Crash Music Sebelas kiri kau muntun Bisa kau nikahkan semuanya Di akhirnya pada kau bukan bisa Kau takut kau presok kau Lali Kau takut kau muntun 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 Eu sou eu sou eu Juro calão Perdepan-punhão Saí tu e pangalei Eu sou eu a mili Eu sou eu com a lei Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu não me derrubo, eu não vou ter ninguém Eu nunca perdi, eu nunca perdi Mas eu nunca perdi, eu nunca perdi Eu nunca perdi, eu nunca perdi E aí Sochalho Sochalho Música Iparatei sepano Alhamdulillah Seribu kelami Jumbo upai Música Upa acho Música Iparatei sepano Maisko cũng謝謝 Dua telan Tomacu teman Seribu teman Kau mau hesei Jika teba tomba O meu coração é que eu Eu sou que você fale Faz três meses Rádio do Cone Rádio do Cone Rádio do Cone Música Música Oh, pecinta ronda. Oh, pecinta ronda. Tchau.